Atenas azuleiras somos nós, que cumpriremos o nosso dever Se o dia quando unimos para a luta, o pavião se quer nos defender Enquanto a sua bandeira se brilheja, o vento atenta Vou a sonhar, tomando essa bandeira que planeja Nós todos saberemos como a outro lugar E nós atletas, temos vigor, a nossa pluma é toda a vida hoje E nós atletas, temos vigor, a nossa pluma é toda a vida hoje Nós todos, o que toda a força está aqui Vamos gozando, nossa quadra, a escorpião